Se você estiver cansado, você pode se assentar, se não permaneça em pé. Vai assim pra ele, não é sua mão pro céu, adore-se pro teu Criador. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Que Deus seja louvado. Erga agora a cabeça, não fique triste. Oh, não, por que parar tão cedo assim? Você diz que Deus te esqueceu, mas Ele não esquece o ser. Pois Ele está contigo ainda. E vai mudar teu cativeiro. Aleluia. Aleluia. Se você cair, Ele te levanta. Se você chorar, Ele te consome. Quando oprimido, Ele te liberta. Ele é o Deus de ontem e de agora. Declare que você é um vencedor. Essa é a vitória que Deus te mandou. Ele é o Deus de ontem e de agora. Ele é o Deus de ontem e de hoje. Ele é o Deus de ontem e de hoje. Pois a vitória é sua. É sua. É sua. É sua. Pois a vitória é sua. É sua. Erga agora a cabeça, não fique triste. Não fique triste. Oh, não, por que parar tão cedo assim? Você diz que Deus te esqueceu. Mas Ele não esquece o ser. Pois Ele está contigo ainda. Pois Ele está contigo ainda. Vai mudar teu cativeiro. Vai mudar teu cativeiro. P sampai a nossa, não fique triste. Não sei se você táренca. É que agora a cabeça, não tem tomada voz. Não sei ainda. É de amanhã fazendo isso em todo mundo. ft regarde dentro. Ele te liberta Ele é o Deus de ontem e de agora Declare que você é o vencedor Ele é a glória de Deus de novo Salte para cima e atravessa o abismo Sai deste calabouço, seja o vencedor Ele é o leão da tribo de Judá Já entrou na guerra para guerrear Ouça as correntes caindo no chão Você está livre, hein? Você está livre para voar Livre está voar Vou agora nas altas do vento Pois a vitória é sua É sua, é sua Pois a vitória é sua Deus mandou eu te dizer Pare agora de sofrer Em minha cabeça Em minha cabeça Deus mandou eu te dizer rato para Davi Euьте Eu te libero Eu te libero Você está livre Eu te libero Eu te libero Eu te libero Para meu amor Que Deus seja louvado